Bom galera, vamos começar esse vídeo nessa tortura tentando ligar esse carro desde as 4 horas da tarde Né, eu só faço acender as luzes, mas andar que é bom, o carro ainda não andou Jonathan pegou esse carrinho lindo, maravilhoso para gravar E fez suas gravações e vazou embora e deixou ele aqui estacionado E eu que não sou boba nem nada, já vou, né, fazer o meu também O que você acha Matheus, não fica aí ó, não combinou comigo? Eu vou ver se o tiozinho não vende esse carrinho pra mim, né É o que tá no orçamento, né É, o orçamento só consegue comprar isso aqui Mas é bonitinho né Matheus, tem luzinha ó Olha, funciona tudo Meu, tem até rádio, eu queria que ligar o rádio, mas não tá ligando Deixa eu ver se eu faço ele ligar de novo, peraí Ah, eu consegui fazer ligar aquela hora Cara, o Jonathan vai me chamar de burra pra cima, né Se fosse para dar fuga eu não conseguia, já Não, se fosse para dar fuga eu era pega e não ligava o carro Meu Deus, liga desgrama Quer ligar Matheus, acho que tem que estar com as luzes tudo acesas Será? Ô, o Anthony ligou tão facinho Ô Anthony, vem aqui ligar Bom, mas enfim gente, enquanto a gente tenta ligar o carrinho A intenção do vídeo hoje é o que? Eu vou trollar meu pai Será que ele vai caber aqui comigo Matheus, se eu chegar lá e convidar ele pra dar um rolê? Com certeza não, né Acho que não vai caber, né Então eu vou testar meu pai Porque meu pai falou pra mim assim Ah, agora tu tem carteira e tu não me leva pra dar uma volta de camaro Ah, tu tem carteira, mas tu nunca me leva pra dar uma voltinha de golfe Nem de moto Mas é que quando vocês verem o tamanho do meu pai, vocês vão entender por que eu não levo ele pra dar volta de moto Eu sozinha já sou uma desgraça de moto Ainda mais com alguém na minha garupa, né Então, tudo bem Agora o Camaro, eu... Nossa, o Jonathan nem deixa eu dirigir pra comércio Vocês viram que eu levei tiro nas costas o dia que eu tentei pegar o Camaro pra gravar O golfe eu até ando, mas também não é lá aquelas coisas não, né Então, gente, eu vou tentar, vou passar ali na casa do meu pai Se o carro pegar, né E vou convidar ele pra dar um rolê comigo Um rolê meio que suicida Vamos ver se meu pai vai topar Então, o Matheus vai me acompanhar nessa, né Matheus? Vamos me ajudar? Vamos me ajudar a convencer o velho a andar no Fucas? Será que ele vai? Vou fazer um oito pra dentro e vamos Então, vamos ver se ele vai Eu quero agradecer a todos vocês Porque a gente já tá chegando nos 80k aqui no YouTube Uhul! Logo pra fechar os 100k pra nós fazer aquela festa e receber a nossa placa E... Se você ainda não me segue lá no Instagram Na descrição vai estar o link Então, corre lá, me segue, segue o Matheusinho, a galera toda Que lá vocês ficam atualizados O tempo todo sobre tudo que está acontecendo antes do YouTube Então, não perde tempo Corre lá e segue a gente Deixa o like aí Porque a gente precisa de engajamento nesse canal Porque o canal de vez em quando, né? De vez em quando não, né? Eu recém comecei o canal É, já não fica demais Mas o canal tá... Não, o canal deu uma baixada aí Vocês só querem ver treta? Não estão entendendo? Só treta Vídeo legal não engaja, cara Oh, eu quero fazer uns vídeos bacanas com vocês Não quero só fazer treta Esse aí de ter parte tem que dar bom Esse tem que dar bom Então, ajudem, galera Ajuda no engajamento Ajuda no engajamento Ajuda! Mete o dedo no like Mete e leia nos comentários Ajuda, galera Aqui, ó Pra esse canal ficar vivo Só depende de vocês Que eu tô fazendo o meu Vamos tentar ligar essa bagaça? Vai, tenta aí Ai, liga, Matheus Olha a minha Hero 11 É, mostra a Hero 11 Ó, gente Essa daqui é a minha Hero 11 Eu não tenho GoPro E eu cravo com o meu celular Então A primeira aquisição desse canal Tem que ser uma câmera, né? É verdade Tem que ser, né? Aí, assim, ó Eu improvisei Mas vai depender da galera também, né? É, depende do engajamento Cara, vocês têm que ajudar A engajar esse canal Tem que ter views Tem que ter like E o carro tem que pegar Pra eu poder gravar esse vídeo Não vou ter que empurrar? Olha a minha Hero 11 Não pá de pé Ó, ó Falou que tem investimento Falou que tem investimento Nesse canal Olha aqui, ó Não para, cara Não para Fica quieta aí Daqui a pouco ela cai Daqui a pouco ela cai Eu me mexo muito Ela despenta Meu Deus Eu troco demais A Hero 11 cai Ui, meu Deus Tem que olhar pra frente Eu acho que não vai dar muito boa isso não, hein, Matheus Meu Deus Calma, tá, calma Calma Tô freando, ó De ladinho Tá vindo o carro Tá vindo o carro pra eu ir de ladinho, né Nossa, você vai poder montar o bicho Caceta Se os cachorros não vier tudo atrás de nós, tá bom, né É verdade Falta a marcha Ai, a Hero 11 cai Cada vez que eu passo a marcha a Hero 11 cai Ó, para a seta Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ai, Jesus Ai, a Hero 11 caiu Levanta a Hero 11 A Hero 11 caiu Ai, tem uma lombadinha aqui, calma aí Ai, ai, ai Meu Deus A Hero 11 tá gravando o céu já É, tuto Tá igual a criança, né Vamos devagar, porque eu não quero quebrar o carrinho, né A Hero 11, cada lombadinha que passa a Hero 11 cai Olha, a Hero 11 já tá gravando de lado Ai, meu Deus Calma, não Eu vou vir pra cá, ó Vai, tio Vai, tio Vai, tio Que eu tenho que passar que tá chovendo Matheus, vai olhando no retrovisor Eu não enxergo nada no retrovisor Nem retrovisor Mas eu não enxergo nada no retrovisor Não, eu não enxergo nada no retrovisor Vai, vai, vai Ai, tem uma moto vindo A Hero 11 tá gravando tudo torto Peraí que tem um carrinho, um carro vindo lá, ó Tem que esperar os carros passarem Eu não tô afim de bater Vai, tio, vai Qual que é a sensação? Vai, tio, que o meu carro vale mais que o teu pra bater Ai, não tem conceito A sensação é muito louca, cara O carrinho é maravilhoso Será que o meu pai vai topar? Ai, meu Deus Vai, meu Deus Calma Ele tá me vendo Vai, meu Deus Tem inumeração de carrinho Tem, né? Tem, né? É Mas eu tenho que atravessar a Palestina, Matheus Se nós não morrer Se o carro não desligar Não, se o carro não desligar Não, se o carro não desligar Cadê a marcha? Ah, o Hirons caiu de novo Ai, o Hirons caiu de novo Segura aí, Hirons Fica quieto Estão bem, doido, retardado Meu Deus, se o carro virar aqui Matheus, como é que eles vão atravessar? Eu não tô enxergando nada E agora? Vai devagarzinho 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 Calma, tem carro vindo lá, ó Ô, tio, tá bem aqui Eu não enxergo nada Tem moto vindo lá Devagarzinho Devagarzinho Isso aqui não tem muito devagarzinho Tá pra ir, será? Tá pra ir, será? Foi! Foi! Não, a Hirons está gravando em 3D aqui já Fica certo Fica certo, minha filha Fica certo Fica certo Fica pra frente Fica pra frente Fica pra frente Olha pra trás Matheus, você tem que gravar e olhar pra trás Senão os meus retrovisores Vai mais retrovisores Ai, ai Ó, Hirons, grava certo, caralho A minha Hirons está parecendo um helicóptero aqui, ó Galera, eu tô chegando na casa do meu pai Eu vou estacionar um pouquinho mais fora da casa dele Pra não mostrar a frente da casa, né? Meu Deus, tá vindo um carro Olha eu aqui Olha eu aqui Calma aí Nós aqui no meio do nada Dá pra passar, dá pra passar Dá pra passar Pode vir, pode vir Dá pra passar Ai que medo Tá dando sinal Porque se não chega nós, levanta nós Calma E eu vou parar ali e vou chamar ele Ai, desligou o carrinho Eu vou parar ali e vou chamar ele Pra vir conhecer Eu vou dizer que é meu novo carro Só pra ver a reação dele Ver se ele vai topar dar um rolê comigo Então galera, agora eu vou chamar meu pai Pra mostrar o carro novo pra ele E ver se ele vai topar dar uma volta comigo Ô pai, vem cá Olha meu carro novo Bota carro novo Olha meu carro novo Bota carro novo É meu carro novo É o que o bolso conseguiu comprar? O que que você achou? Achei uma beleza Será que cabe nós dois ali? Quer dar uma volta comigo? No meu carro novo? Não, vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Vai dar uma volta? Vai ver Não dá, Iker Então vai, vê se tu Só não pode botar os pés no pedal lá Senão tu mata nós Onde fica o pedal lá? Lá não é? Lá embaixo Será que vai caber nós dois aqui? Ai meu Deus do céu Tá vindo o carro lá, Matheus Faz sinal Faz sinal Que a gente tá aqui Vai tomar aqui, tia Ah, vai caber, ó Cabe Cabe Cabe, cabe sim Tranquilo Deixa eu baixar o freio de mão Lá embaixo Não pode botar lá embaixo Tem dois pedaços Se não tu acelera e eu freio E daí nós vai se matar Vai devagar Sim, vou bem devagarinho Onde que é essa mudança aqui? Naquele câmbio ali? É Meu Deus do céu Que coisa séria Tá vindo o carro lá não, né? Tá vindo o carro lá? Não Não Posso ir? Posso ir? Posso ir? Posso ir? Posso ir? É 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 Outra mão Não, não vai morrer Não, não vai morrer Não, não, não vai morrer Não, 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 não Só pra ver, tô ficando Bate no carro desse Não vai bater Ó, eu vou fazer a real Não vai, não vai Agora eu acendo ele e não abro o barco Vamos ver se eu consigo fazer a moto Vou fazer a finalização Vou desligar Meu Deus Meu Deus Eu não consigo me mexer Ai meu Deus E agora pra tirar o homem daqui Ai Jesus E agora pra tirar o homem daqui de dentro Consegui, consegui Gostou do meu carro novo? Muito bom carro Gostou do meu carro novo? É melhor que o Camaro, não é não? É melhor que o Camaro Se você pode te dar certo Ó, abriu o griteiro ali Diz que eu ia bater no carro Não confia na filha, na boleia? É É um carro É um carro Você tá falando? É um carro Só que é a bateria, né? É a bateria Vai gasosa também no bichão Vai, usa gasolina Aham Só pra ir de mão, né? Pra dar partida só? Acho que é É isso aí galera Meu pai topou dar o rolê no mini Fusca O senhorzinho humilde Entendeu? Eu achei que ele só queria dar no Camaro Golfeira, XJ Mas não, ó Estou por andar Ficou entalado Mas andou Não andou pai? Gostou? Tá bom, beleza É aí ó Viu ó Deu boa Boa Tchau Tchau